O crepúsculo de caseiro Há de alguém a cantar uma cantiga Que é quase um choro humano pelo ar Pensativo, os olhos ponho nas folhas Vida que vai a extinguir-se Sonho a sonho Em cada folha que cai A primeira é ver-te ainda Porque o vento diz para mim Não tinha vivido ainda Não tinha modo de morrer Vento do destino avança E no soluço, no mar Cai um mundo de esperança Na folha humilde que cai A segunda é a folha morta Passado desilusão Por ouvido os raros corta Ela dormece no chão É a saudade fora d'alba Que do tormento se avistrai E vivi da morte calma E vivi da morte calma De cada sol que cai No crepúsculo imbeciso da vida E martirizo por um sonho Um sonho Um sonho Um sonho Que se eszal Cabe na folha Chorai Há uma lágrima O sorriso E caldo Sua Kikai